E aí, Giovana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vovó, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E hoje é outra vovó, né, Giovana? E hoje é outra vovó. Que delícia estar de vovó, hein, Giovana? Eu duas vovó. A Ed não tem nenhuma vovó, mais. Ei, Alice, tudo bem com você, amor? Alice, desativa o seu microfone, por favor. Isso! Oi, Alice! É hora de testar a atenção na aula. Tá bom? Tá lá. Depois você vai escrever, mas depois. Agora você vai precisar a atenção na aula. E aí, Davi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá, joia. Eu peço desculpas aí, porque eu tava respondendo uma mensagem aqui pra uma mãe. E aí eu coloquei na cabeça que hoje as aulas eram 14 horas. Sim. Viu? Não, tem problema não. Tem problema não. Então tá bom. Boa tarde, tudo bem com você? Como que foi o final de semana? Vocês estão me ouvindo? Bom. Foi bom? Ah, então tá, joia. Brincaram bastante? Descansaram? Eu não, porque eu tava vendo televisão. Ah, você estava vendo televisão? Aí você não descansou? Não. Ah, entendi. Cortou o cabelo, Davi? Não. Não? Parece que você cortou o cabelo. Tá diferente. E a Alissa de cabelo solto hoje. Giovana está de cabelo preso. Vamos aguardar pra ver que vai entrar mais alguém. Aí nós começamos a... Vamos lá. Vamos esperar mais três minutinhos, tá? Enquanto isso aí é que vai fazendo a chamada, tá bom? Então, vamos lá. Alice? Fala presente. Fala presente. Fala presente. Listo. Davi? Presente. Davi Lucanada, né? É, Giovana? Presente. Ah. Hoje vocês vão ter duas aulas gravadas depois do intervalo, tá? Que é aula de psicomotricidade, que tá muito bacana. E de matemática, tá? E agora, vamos lá. A Letícia não apareceu ainda. Maria Alice, Miguel. E o Pedro também não. Reconto. Então, vamos lá fazer a nossa rodinha, porque hoje tem reconto, tá? É uma história que a Ed adora muito, que eu escutei muito quando eu era pequena. E eu acho que vocês também já ouviram essa história. Quem não ouviu, que é a primeira vez. Eu não ouvi. Davi, a Ed não está abrindo seu rosto, amor. Isso. Aí o Ed, olha qual que é o nome da história. Ah, Davi, é apressadinho. É porque eu me esqueci. Hã? Porque eu me esqueci. Ah, você esqueceu, né? Você tá sempre adiantado, né, Davi? Acelerado. Vamos ver o The Flash, né? É. Então, vamos lá fazer a nossa rodinha? Vamos? Chegamos na nossa escola, cantamos. Só um minutinho. Com alegria. E tu tá entrando. E tu tá entrando? Deu, Pedro. Aê, tá chegando. Aê, vó, vó, tudo bem? Aê, tudo bem? Graças a Deus do Jóia. Cadê o Pedro? Pai, menina, a internet aqui não tava entrando. Achei que era a sua. Não, mas eu atrasou um pouquinho mesmo, Simone. Eu tava respondendo mamãe e eu coloquei que o horário era duas horas na cabeça. Coisa de segunda vez. Ah, tá. Aí eu falei assim, ah, então vou assistir a aula gravada. Não. Ô, Ed, deixa eu te perguntar. Aquelas folhas que vieram no envelope, é pra guardar quando for trabalhar com os livros? Não, é. Nós vamos começar a trabalhar com essas atividades a partir de março. Nós vamos fazer isso aqui na internet, nas aulas ao vivo, tá? Pode ser nas aulas ao vivo, que eu tô toda gravada, viu? Tá bom. Tá, tá. Tá bom? Vamos tomar o choro. Vem cá, beijo. Vamos ver. Agora eu ponho o seu, hein? Que é o meu. Teve uma mãe que tava adiantando as atividades. Se não, né? Pra agora não. Pode parar aí que é pra gente começar a fazer em março. Tá, tá bom. A mãe vai pra acompanhar. E se tem alunos na barça aí. Então, a gente tá trabalhando a revisão com eles, né? Porque esse ano, primeiro período, não é bem quente, não. Viu, Pedro? Viu, Miguel? Giovana? Alice? Né? Então, nós temos que prepararmos bastante agora nesse início. Que no final, tudo vai dar certo. Tá bom. Tá bom. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Tudo bem com você? Pedro? Sim. Oi. Tá muda aí, Pedro? Tá saindo o áudio, tudo bem? Você sabe, Pedro? Tá, você tá gostando. Você cortou o cabelo, Pedro? É educação. Cortou o cabelo, Pedro? Não. Ah, então você tá igual o Davi, hoje, com um penteado diferente? Vocês estão com um penteado diferente. Estão me enganando, hein? Então, vamos lá. Nós começamos a cantar a nossa música da rodinha, viu, Pedro? Nós vamos recuperar. Eu vou passar por outro celular aqui. Vai subir um pouquinho que eu vou passar por outro celular aqui. Tá bom. Eu já admiti ele lá. Tá. Vamos lá? Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Depois, ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos a professora Ed. Boa tarde, boa tarde. E vocês estão com preguiça? Segunda-feira. Quem vai me ajudar a cantar, não? Quem? Que dia que é hoje? Hoje é segunda-feira. Muito bem, Davi. Hoje é segunda-feira. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Que dia que é feliz, que dia que é feliz, que dia que é feliz, que dia que é feliz. Hoje é segunda-feira. Ativa o microfone, Pedro, pra você cantar junto conosco. Achei sim. Tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Hoje é segunda-feira. Quem sabe falar com a professora? Como está o tempo hoje? Tem? Tem sol, hein, gente? Tem sol, hein, Giovana? Solarado. Está ensolarado na casa da Giovana. Na casa da Alice, como é que está o tempo? Hein, Alice? Tem sol, hein? Hein, Alice? Alice, tem sol? Sim. Ah, muito bem. Na casa da Alice está ensolarado. E na casa do Davi? Eu lavo maçol. Hã? Eu lavo maçol. Você está na casa da vovó? Estou. E como que o tempo está aí? Ensolarado. Ensolarado. E na casa do Pedro, como que está o tempo? Ensolarado também. Ensolarado também. Aqui na minha casa também o tempo está ensolarado. Então vamos cantar a música da janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha fecha quando está chovendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Qual música nós iremos cantar? Ensolarado. 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 Fala, Giovana. Eu estou com sono. Oi, Giovana. Eu estou com sono. Você está com sono? Ué, não dormiu hoje não, Giovana? Não. Hein? Não. Não. A semana já começou, Giovana. Por que você não dormiu hoje? Bastante. Eu queria dormir, mas eu não dormi. Aqui. Então, agora você não vai dormir, porque nós temos esta aula. Aí, depois do intervalo, você dá uma cochiladinha no intervalo aí do lanche. E depois você assiste as outras duas últimas aulas. Tá bom? Viu? Combinado? Tá bom. Então, vamos cantar. Vejo a noite uma estrelinha no céu piscando, piscando. Minha mãe disse que ela de longe pisca, pisca é me chamando. Quando eu crescer, quando eu crescer, papai vai comprar um avião. Vou te buscar, vou te buscar. Minha estrelinha na palma da mão. Qual outra? Não faz isso. Hein? Vamos lá do jacaré? Vamos? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. E vai por ali e volta por aqui. Só o Pedro que está cantando comigo. E vai por ali e volta por aqui. De repente, apareceu um peixinho, abriu a boquinha, mostrou os dentinhos. Nhaque. Não comeu peixinho. Nhaque. Não comeu peixinho. Nhaque. Comeu peixinho. Mastigou bem mastigadinho. E fez mal. O jacaré foi pro hospital. Tomar sorrisal. Vamos do foguete? Vamos? Então vamos lá. O foguete vai subindo, vai. Vai levando o astronauta, vai. Oh, que beleza lá em cima deve ser. A astronauta me leva com você. É um. É dois. É três. É quatro. É cinco. É seis. É sete. É oito. É nove. É dez. Subiu. Ao foguete. Vamos da estátua? Hein? Então vamos lá. Vamos. Fica agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, 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 assim. Joga fora a tristeza e diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar pra trás. Olhou pra trás e se deu mal a mulher de ló. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, 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 assim e assim. Agora nós vamos cantar da loja do mestre André, tá bom? Vão pensando aí o que é que vocês irão comprar lá na lojinha do mestre André. Viu, amores? Então vamos lá? Fui a loja do mestre André. Botei. Eu comprei um violão. Dom, dom, dom. Um violão. Dom, dom, dom. Um violão. Ai, olé. Ai, olé. Fui a loja do mestre André. Ai, olé. Ai, olé. Fui a loja do mestre André. O que é que você comprou na loja do mestre André, Giovanna? Um patinete. Um patinete. Todo mundo dá de patinete, ó. Não é assim? E segura. Vai com o pezinho e coloca os dois e segura. Um patinete. Ai, olé. Ai, olé. Fui à loja do mestre André. Ai, olé. Ai, olé. Fui à loja do mestre André. Eu comprei. O que é que a Alice comprou na loja do mestre André? O que é que você comprou lá, Alice? O que é que você comprou? Uma boneca. Uma boneca. Nananã. Uma boneca. Nananã. Uma boneca. Ai, olé. Ai, olé. Fui à loja do mestre André. Ai, olé. Ai, olé. Fui à loja do mestre André. O que a Alice comprou? Uma bicicleta. Uma bicicleta. Vamos todos na bicicleta, ó. Bicicleta. Uma bicicleta. Tchac, tchac. Uma bicicleta. Ai, olé. Ai, olé. O que é que você comprou na loja do mestre André, Pedro? Hein? Um violão. Um violão? Ô, Pedro, tem que escolher outra coisa agora, porque a Ed já falou o violão. Não pode repetir. Escolhe uma outra coisa. Não pode repetir, hein? Já foi patinete, já foi boneca e já foi bicicleta. Pensa aí. Vamos pensar. A Ed gosta de ver todo mundo pensando, usando aí a imaginação, hein? Vamos colocar que a pessoa... Mas eu não preciso pensar. Hã? Eu não preciso pensar. Você não precisa pensar? Por que não, Davi? É. Claro que eu preciso. Todo mundo precisa pensar. Por que você acha que não precisa de pensar? Porque eu já falei. Ah, porque você já falou, mas você pensou, não pensou? Pensei. Ah, agora entendi. Porque você já pensou. Você já fez a sua escolha. Porque todos nós temos que pensar. Todos nós precisamos de pensar. Né? Faz parte da nossa vida pensar. E aí, Pedro? 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 Vamos, Pedro? Não sabe? Hein? Pensa no que você mais gosta de brincar. Sim. Hein, Pedro? Vamos, Pedro? Hein, Pedro? Vamos, Pedro? Pode ser brinquedo, pode ser qualquer um objeto, pode ser coisa de comer também. Vamos? Hein, Pedro? Por favor. Pedro, todos nós estamos te esperando. O que é que foi? O que é que é isso? Margem. Você comprou o quê? Fala bem alto. Uma cabeça? Uma boca? Um carrinho? O que é que foi? é o Pedro é o Pedro o que você comprou, Pedro? dois, dois dois, fala bem alto olhando para a Ed, que a Ed não está entendendo nem, Guilherme dois, o que? é robô dois robôs que o Pedro comprou vamos imitar o robô? olha só, dois robôs robô todo mundo imitando o robô viu, Pedro? o robô ai, olé ai, olé fui à loja do mestre André ai, olé fui à loja do mestre André agora vamos fazer a nossa oração? vamos? a Ed vai ficar triste, Pedro você está chorando? hein, Pedro? o que é que você está chorando, Pedro? o que que aconteceu que você está chorando? preciso de chorar? então nós vamos fazer a nossa oração a hora que ele parar de chorar ele deve voltar, né? então vamos lá deve estar com sono hoje é segunda-feira, né? a segunda-feira é difícil para todo mundo mas nós vamos vencer a nossa segunda-feira combinado? então vamos lá está todo mundo com preguiça hoje porque ficaram dois dias em casa né? então vamos lá fechando os olhinhos juntando as mãozinhas vamos lá, Pedro? papai do céu abençoai os nossos trabalhinhos divino Espírito Santo iluminai a nossa cabecinha amém do pai, do filho e do Espírito Santo amém agora é nosso momento de história nosso momento de conto e reconto quem é que gosta de ouvir história? você gosta de ouvir história? gosto ah, então olha para a Ed, Davi gosta? gosto ah, então tá bom vamos lá, Pedro no nosso momento agora é de história vamos ouvir história? vamos? respira aí, ó bem fundo você quer meditar? vamos meditar? para acalmar um pouquinho? vamos lá? todo mundo vamos ajudar o Pedro a meditar? vamos? então vamos lá, ó respira, ô todo mundo, ó estica o bracinho assim com a mãozinha assim, ó e vamos lá meditar agora soltou o ar prendeu soltou mais uma vez prendeu soltou ah, agora sim muito bem todos bem calmos a Ed vai contar a história para vocês a história da Branca de Neve quem é que já ouviu a história da Branca de Neve? eu não não, então a Ed vai contar a história da Branca de Neve mas antes da Ed começar a contar a história da Branca de Neve nós iremos contar cantar aquela nossa musiquinha Giovana, a Ed dança de verde e agora minha gente uma história eu vou contar batam palmas bem bonitas batam palmas sem contar iê, iê, iê então vamos lá para a nossa história contos clássicos Branca de Neve não é? então vamos lá todo mundo vai ouvir agora a história da Branca de Neve bem bonitinho que depois nós iremos fazer um recado então vocês vão prestar atenção em tudo que a Ed vai falar da história e depois vocês irão fazer no papel a parte da história que vocês mais gostaram combinado? então vamos lá Branca de Neve era uma linda princesa cabelos negros pele branca como a neve a madrasta da Branca de Neve era tão bonita porém vaidosa e má que coisa feia, né? que madrasta má o que será que vai acontecer? não aceitava a ideia de alguém ser mais bela do que ela então olha só a Branca de Neve como que ela era linda gente olha o cabelo dela pretinho olha só que animalzinho é esse que a Branca de Neve está aqui quase na palma da mão dela passarinho passarinho um passarinho então vamos para a próxima página todos os dias a madrasta perguntava ao espelho o que será que ela perguntava para o espelho? espelho espelho meu existe alguém mais bela do que eu? o espelho respondia não vossa majestade é a mulher mais linda já que o espelho está falando mentira para ela? vamos ver o que que vai acontecer certo dia a rainha perguntou ao espelho e ficou surpresa quando ele respondeu sim Branca de Neve é a mais bela cheia de raiva a madrasta pediu o caçador que matasse Branca de Neve olha só olha só aqui está ela perguntando para o espelho a madrasta depois Branca de Neve correndo para onde será que ela foi? para onde será que ela foi? o que que será que aconteceu com ela? o caçador levou a menina para a floresta mas não teve coragem de matá-la que caçador bonzinho não é? hein? sim teve não teve coragem de matá-la e pediu para ela fugir Branca de Neve correu assustada sem rumo ela não sabia para onde ela ia ir ao entardecer avistou uma pequena casa o que que será que tem dentro dessa casa? era a casa dos sete anões quando eles voltaram quando eles voltaram para casa ficaram encantados em ver a moça Branca de Neve contou a sua história aos sete anões e eles ofereceram-lhe abrigo quer dizer que os sete anões eles eram tão bonzinhos que deixou Branca de Neve ficar na casa deles olha só aqui ela estava correndo né? o caçador pediu para que ela corresse e depois ela dormiu lá na casa dos sete anões olha só os sete anões quando eles chegaram eles ficaram surpresos quando viu aquela bela moça deitada na cama e vamos ver o que vai acontecer uma grasta descobrindo que a Branca de Neve estava vindo eu ainda mais tudo transformou-se em uma velhinha foi até a casa dos sete anões e ofereceu a menina uma maçã envenenada malvada meu Deus Branca de Neve comeu a fruta e pá caiu comeu a fruta quando os sete anões chegaram encontraram Branca de Neve caída no chão olha só que dó gente ela caída no chão então vamos lá pensaram que ela estava morta então colocaram em um caixão de vidro e levaram para a colina um belo dia um príncipe um príncipe chegou a colina e ao vê-la deitada ficou encantado com sua beleza ele beijou Branca de Neve e despertou-a daquele sono olha só o príncipe chegando lá e a Branca de Neve acordou daquele sono profundo que todos achavam que eles estavam o que? tem? eu não sei todos achavam que elas estavam mortas eles casaram-se e viveram muito felizes olha só agora vocês irão a Ed vai perguntar né e vocês irão passar a parte da história que vocês mais gostaram por que a madrata mandou a Branca de Neve embora quem sabe falar com a Ed não sei ela é mais bonita por que? porque ela era mais bonita que ela porque ela era mais bonita mas quem falou com a madrata que ela era mais bonita a Branca de Neve era mais bonita foi quem? hã? não sei ela perguntou pra quem? olha só quem que ela se olhava? olha lá perguntou pra quem? hã? no espelho no espelho ela perguntou para o espelho se existia alguém mais bela né do que ela e ela ficou o que gente? ela gostou quando o espelho falou com ela que Branca de Neve era mais bonita? ela colocou o suco no meu corpo ela gostou? eu hein? Giovana Davi e Pedro Alice ela gostou? o espelho falar que Branca de Neve era mais bonita do que ela ela gostou? a bruxa o que você acha? acho que gostou você acha que ela gostou? a madrata gostou? de ser trocada pela Branca de Neve? a Branca de Neve porque ela não gostou? é porque ela não gostou e o que que a bruxa né? a madrata malvada mandou fazer com a Branca de Neve não sei não sabe? por que que a Branca de Neve fugiu? você tava dormindo na hora da história? não eu estou achando que esses que esses crianças não prestaram atenção na história hein? eu estou vendo que vocês não prestaram atenção mandou ah Giovana mandou o caçador o que? matar matar agora sim mandou o caçador matar a Branca de Neve e para onde que a Branca de Neve foi? ela foi lá na casa no anão ela foi para a casa dos anões e quantos anões tinham lá na casa? sete sete muito bem Giovana tinham quantos? hein? sete eu não sei mas sete anões Davi você não sabe Davi? eu sei então fala quantos anões tinham na casa? sete isso tinham sete anões mas aí os anões saíram para trabalhar e o que que a Bruxa Malvada fez? ela fingiu de que? de hein? ela fingiu que? que ela era o que? hein? falou o que? que ela foi lá levar uma maçã envenenada ela fingiu de hein? ela fingiu de que? de velhinha gente de vovó de velhinha né? ela se fez passar por uma velhinha e foi lá oferecer uma maçã a maçã estava com o que? veneno veneno coitada da Branca de Neve ela comeu a maçã? comeu e o que aconteceu depois que ela comeu a maçã? desmaiou 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 mas aí os anões acharam que ela tinha o que? ela morre 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 aí colocou ela o que? em um caixão foi? em um caixão todo transparente todo bonito né? e aí quem chegou para acordar a Branca de Neve? da Anões não foram os anões não quem é que chegou? o Sato quem é que deu um beijo no rosto da Branca de Neve para acordar? Sato o príncipe o príncipe o príncipe que chegou e deu um beijo no rosto dela então olha só o que é que vocês irão fazer? eles se casaram gente? hã? sim sim e viveram felizes para sempre não é? hãm agora olha só nós podemos ser maldosos? não não nós temos que ser o que? é bons bons nós temos que ser bons né? nós temos que ser bons para nós e para os outros não é? para as outras pessoas que vivem convivem conosco não é verdade? nós temos que ser educados também né? nós temos que respeitar uns aos outros e isso é ser bom não é mesmo? sim então vamos lá vocês irão pegar o caderno de vocês irão colocar a data de hoje e colocar reconto história branca de neve tá? e vocês irão desenhar a parte que vocês mais gostaram da história e vão fazer o registro da parte que vocês menos gostaram da história tá? vocês irão colocar primeiro a parte que vocês mais gostaram e depois vocês irão colocar a parte que vocês menos gostaram da história vamos lá? não sei a Ed contou a história do livro e depois a Ed fez o reconto com vocês agora vocês irão passar para o papel como é que faz? é só você desenhar sete anõezinhos eles são pequenininhos não são? bem então desenhos tem problema não dá para desenhar fazer a parte que vocês mais gostaram né? e depois a parte que vocês menos gostaram peraí deixa eu colocar vocês irão fazer isso através de desenhos tá bom? vocês irão desenhar do jeito que vocês souberam tá? mas eu quero que vocês façam viu? tchau desenhei aqui os sete anões eles são pequenininhos acabei usem a craça é tchau tchau Obrigado.